Seguinte, a gente vai falar agora do ator Vladimir Brista, que é um dos grandes atores. Sobrenome dele é difícil de falar, né? É, quase, né? Britia. Quase, né? Britia. O que? O ator Vladimir Brista revelou que... Olha, atenção, hein? Você não sabia dessa. Nem eu. Só a Fabíola Riper sabia. Ele brigou na justiça pelo direito de cuidar de uma filha depois que a mãe da menina morreu. Essa história é bafo. O cara, além de bonitão, de ator, o cara ainda foi lá e falou assim, eu quero o direito de cuidar desta criança. A mãe morreu e a criança foi morar com os avós maternos. Maternos, é. Com os pais da moça que morreu. Com a avó da menina que nasceu. Aí o seu Vladimir falou, não, não, não. Eu sou o pai. Isso ele era novinho, né, Fabíola? Sim, ó. Ele falou que ele tinha 23, 24 anos quando isso aconteceu. Hoje em dia, a Agnes, a filha dele, está com 18 anos. É a primogênita dele. E a mãe da Agnes, a cantora Gena, morreu em 1999. Aí ele dizia assim, ele disse que ele era muito novo quando começou a brigar. Ele tinha 23, 24 anos. Brigou na justiça com a avó dela, com a avó da filha, para ter a guarda de volta. Aí até falou assim, né? Na contramão dos pais que abandonavam a responsabilidade, eu estava lutando. Estava dando um exemplo legal. Um exemplo muito legal. Olha a menina como está hoje, ó. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Na época, eu acompanhei essa briga aí. Foi uma briga na justiça, ele com a ex-sogra. Terrível, terrível. Eles brigaram, mas brigaram muito, porque a criança estava com ela. E demorou um ano e meio para ele conseguir ficar com a criança. Um ano e meio, dois anos. A sogra do Brista não tinha uma boa relação com ele, falava que tinha que ficar com a criança, que ela cuidava bem da criança. É isso aí. E aí eles foram para a briga. Dizendo que ele não tinha tempo, não tinha horário. E ele não era o Vladimir Brista de hoje. Ele era um jovem que estava começando na carreira de ator, né? Sim, era novinho ainda. E hoje em dia, ele é casado com a Adriana Esteves, com a atriz Adriana Esteves. E ele tem um filho com ela de nove anos, além da... Um casamento já duradouro, né? Ah, um casamento que está bastante tempo. Para esse meio artístico, né? Que nem fala a minha tia. E ela era casada com quem? Adriana Esteves. Adriana Esteves? Ela foi casada com o Marco Rica? É isso mesmo, é isso mesmo. E o irmão do Marco Rica não apareceu ainda, né? Esse aí nunca mais. A gente tem que pensar que ele reapareceu e a família resolveu não falar nada? Quem sabe? A gente vai entrar isso para dar uma presença para a gente saber. A gente podia, Claudinha, amanhã, entrar em contato hoje ainda com o Marco Rica para saber informações do irmão dele, que desapareceu numa viagem de São Paulo para o Rio de carro, né? Isso aí. O irmão do ator Marco Rica. Isso aí. Amanhã, sábado, não tem balanço. Verdade. Obrigado, Claudinha. Segunda-feira. Segunda-feira. E a nossa torcida para que o rapaz seja encontrado, né? O irmão do grande ator Marco Rica.